Bem-vindos, é disso é tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro. A partir desse vídeo eu vou lançar uma série chamada Desvendando o Mapa pra gente trazer detalhes do mapa de Verdansk por áreas e também vou chamar convidados pra fazerem comigo aqui a análise de algumas áreas interessantes do mapa que a gente passa todos os dias, mas nem sempre a gente pensa sobre o que fazer naquela região. Uma das mais interessantes que eu pensei desde o começo foi casinhas, né? Nós temos diversos tipos de layouts de casa e nós podemos pensar nessas casas de formas diferentes. A primeira coisa que eu quero que a galera perceba é quando tem um squad marcando uma casa, a maioria dos jogadores se posicionam no andar de cima. O andar de baixo, ele é um andar que não te dá tanta vantagem em relação a terreno elevado, claro, elevado em cima, ou seja, o segundo andar e ele é bem aberto, é mais tranquilo de você abrir pixel no andar de baixo e tem menos cover no andar de baixo, você fica mais exposto. Então o jogador que ele tá defensivo, que ele tá se escondendo, geralmente ele escolhe ficar em cima, a sensação de segurança é maior, então é muito mais comum você pegar três jogadores que fiquem na parte de cima da casa do que você pegar dois que fiquem em cima e um embaixo. Por conta disso, é natural que os squads entrem nas casinhas ruxando e já procurando a escada, o que é bastante perigoso, bastante perigoso. Se tiver um jogador que seja mais veiaco e esteja no primeiro andar marcando a escada, ele vai pegar todo mundo de costas ou ele vai pegar todo mundo usando sprint tático porque o esquadrão entra na casa sem abrir os pixels corretamente. Então o mais legal de fazer é o seguinte, geralmente o squad chega bangando em cima, ou jogando granada em cima, às vezes nem pra debilitar tanto, mas pra saber onde é que estão, se pegou a stun, se realmente tem gente no segundo andar. Conectou, você já avisa o seu squad que tem gente no segundo, mas entra tranquilo, entra devagar, abrindo os pixels no primeiro andar. É fundamental que você saiba que o primeiro andar seja livre. Aí você começa a trabalhar a escada e começa a trabalhar o segundo andar e aí vem a parte delicada, onde a maioria da galera peca e a maioria da galera tem dificuldade. Primeiro é abrir o pixel da escada, é interessante nesse layout de casa aqui e vai mudar de casa pra casa, é por isso que é bom e é importante que vocês aprendam a pensar quando você estiver trabalhando numa estrutura dessa. Não tem como você decorar todas as casas, o tipo da escada varia, tem escada que é em L aqui no canto, a escada sobe aqui e faz um L, como as casas na fazenda e tem escada que é direta aqui. Então tipo, interessante você ver que abrindo essa porta você consegue mirar lá em cima da escada direto, e uma hora você vai ter que abrir pixel pra essa escada. Então, geralmente quando a galera marca escada, é comum eles fazerem daqui, tá? Marcando a escada daqui. Tem um ou outro, né, que vigia a escada, que vigia a porta, que marca a porta e fica no meio da escada, que são muito fáceis de pegar. Mas, enfim, geralmente você quer abrir por ali e aí vem a parte difícil, tá? Você abre a escada por aqui, dá uma checada nesse canto aqui, quando eu tiver ali em cima eu vou mostrar por quê. Às vezes fica um cara aqui que é praticamente um carrasco, né? Ele vai arrancar a sua cabeça. Mas é a minoria, porém fica aqui. Então, abre pra cá e aí você trabalha no redglitch, como a gente já viu, por exemplo, na análise que eu fiz no canal do Fodovski. Como é que eu faço pra trabalhar no redglitch? Nem sempre você vai saber onde o adversário tá antes dele te dar um tiro. Então, tipo, sério, abre só um pouquinho aqui, ó. Quando você tá nessa posição, o adversário já sabe onde é que tá a sua cabeça. Já vê. Ele já vai começar a atirar. Ele já vai começar a reagir. Então, tipo, um lugar interessante que geralmente o pessoal marca é aqui ou aqui e as posições do fundo. Então, quando você expõe sua cabeça, né? Você já consegue dar uma olhada aqui, ó. Tem ou não tem? Se tiver, você viu. Se não tiver, você vai começar a tomar tiro. E aí você recua. Não entra correndo no desespero. Não expõe o seu corpo inteiro. Se você sobe a escada inteira, você tá aberto pra cá, pra cá, pra cá, pra todos os spots. Então, é bad, né? É legal você fazer assim. Você coloca. Se você conseguir fazer o strafe, né? Entrar sprintando e voltar pra fazer uma movimentação um pouco mais rápida, melhor ainda. É uma das maiores dificuldades pra quem quer ruxar, pra quem joga fazendo a linha de frente, pra quem joga encurtando distância. Eu tenho dificuldade e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Porque é uma das coisas que eu tenho mais treinado e é uma das coisas que, pra fazer de forma limpa, é difícil, sobretudo quando você é o primeiro do esquadrão. Quando você é da galera que tá atrás, os pixels já estão geralmente abertos, a trocação já tá começando. Você sabe o posicionamento da galera mais ou menos, tá todo mundo bangado, enfim. Abriu, não tem ninguém? Muito provavelmente você vai procurar ali atrás da mesa. E se não tiver ninguém, pode dar prefire aqui que você vai pegar, tá? Tem gente que escolhe aqui, esconde aqui atrás e fica marcando. E tem gente que fica no fundinho aqui, né? Se não tiver na mesa, tá pelo fundinho aqui. Então é interessante ter um pouco dessas noções. Como atacante, como defensor, é como eu falei. Eu mostrei algumas das posições. Ah, eu esqueci de mostrar essa aqui, ó. Tem gente que fica aqui, velho. Cravado, ó. Cravado. É por isso que eu falei pra você abrir a escada por aqui e dá uma olhada pra ver se tem pezinho, ó. Dá uma olhada pra ver se tem gente aqui. Porque se você abre e ignora esse pixel daqui e sobe, você vai ser rasgado. Beleza? Então como defensor tem isso. Outra questão é, enquanto você está defendendo uma casa, se você toma uma bang, se você toma uma granada, se você está em uma posição delicada ou não, e eu vou te falar ou não porque jogadores, eles muitas vezes não pensam, eles agem com a emoção. Você está sentindo pressão, você está sentindo que todo mundo vai ruxar a escada e que você não vai ter como defender. Ao invés de tentar lutar, uma das coisas naturais de fazer é que uma pessoa ou o time que está defendendo o segundo andar pule a janela e tente te pegar por trás, tá? Essa é uma movimentação de flanco, uma movimentação perigosa. E o ideal pra quem está invadindo a casinha, pro time que está invadindo, é manter uma pessoa vigiando pelo menos a janela por onde vocês estão entrando. A janela que dá imediatamente para as suas costas. É muito natural a galera, para fugir da pressão, tentar fazer essa movimentação, né? Não com tanto barulho nas janelas, né? Mas, por exemplo, a janela já deve estar quebrada se você está aproximando a casinha, já deve estar quebrada pelo time que está dentro. Se não tiver quebrada pelo time que está dentro, você está recebendo granada do seu time e a galera vai pular e vai fazer a transição para tentar surpreender. Então, é interessante também, quando você vai entrar na casa, primeiro, limpa o primeiro andar, abre os pixels. Segundo, pensa na escada, né? Limpa aqui, pixel aqui, head glitch. E enquanto você está fazendo isso, fique atento, porque a possibilidade da galera flanquear e te pegar pelas costas, pulando da janela para o primeiro andar, ela é forte, é uma possibilidade real. Então, esse vídeo é para trazer esses aspectos que talvez para alguns jogadores é óbvio, mas para a maioria é legal a gente ressaltar esses detalhes. É para coroar a estreia aí da nova série Desvendando o Mapa. Já convidei alguns figurões aí da comunidade, o Fodovski, o Legacyzinho, o Corvo, o GPG, Fodovski Top 2 do Warzone, os três que eu falei depois são campeões dos torneios de criadores da Activision, dentre outros nomes, para a gente cair em cada uma área do mapa e eles ajudarem o Ogro a pontuar e a chamar atenção para cada uma das vantagens de terreno, terrenos elevados, pontos de interesse, negativos, covers interessantes, e que existem, rotas de movimentação que existem em cada uma das partes do mapa. É uma sugestão que me deram desde a primeira temporada, mas eu pensei, cara, Verdansk é tão grande, como é que eu vou fazer uma série falando do mapa com um mapa tão gigante, com tantos aspectos únicos? E aí eu concluí, a partir dessa última temporada, que a gente vai dividindo, né, em regiões e dá para fazer, dá para fazer. Vai ser uma série de vídeos, represa, base militar, aeroporto, vamos, 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 vamos. Beleza? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, coloque nos comentários o que vocês acharam dessa ideia da série que está vindo por aí. Siga no Instagram, muito importante, jogue como Ogro, estamos chegando nos 10 mil para ter o Arrasta para Acima. Lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue como Ogro. Um beijo do Ogro. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí